Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da rádio divulgar.net, é com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel. Estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cante Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 133 com o tema Que tem, disse, quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Lúcia Alicera. É com você, Lúcia, bom estudo e boas reflexões. Olá, que bom que mais uma vez estamos aqui em nossas lições semanais na busca da luz que emana das escrituras sagradas e que nos ajuda nessa caminhada, nessa trajetória evolutiva. E para hoje nós temos um tema muito especial que, na verdade, é uma reflexão, posto que parte de uma indagação que nos é feita por Jesus e que está contida em Marcos 8, 5. O capítulo do livro é o 133 e o título da mensagem é Que tendes? E ela está baseada nesse versículo, em Marcos 8, 5. Quantos pães tendes? E disseram-lhe sete. E antes de nós buscarmos o nosso perfeitor Emmanuel e suas sublimes explicações, eu gostaria que fizéssemos algumas reflexões sobre esse tema. É um tema muito importante para os nossos dias. Cala muito, de forma muito especial, o meu coração. Após eu ter lido essa mensagem, ela tem me acompanhado em vários aspectos da minha vida, em várias escolhas. Sempre vem ao meu coração e à minha mente esta indagação. Que tendes? E essa indagação, ela nos fala ao nosso tempo de espera. O que é tempo de espera? Nós estamos definindo como tempo de espera essa tendência que temos de ficar à espera que as coisas aconteçam em nossas vidas sem que realizemos os concursos necessários para que se concretizem os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos projetos de vida. Nós temos muito essa postura de achar que Deus age como se num passe de mágica, onde tudo o que queremos poderia ser realizado sem que fizéssemos nada para que as coisas aconteçam. É uma tendência dos nossos dias. Nós sempre esperarmos e aí quando não alcançamos o que queremos, começamos a transferir para Deus nossas próprias responsabilidades. Afinal, a metodologia evolutiva é divina. A forma como Deus coloca para que cresçamos é nos fazendo autônomos, senhores de nossas vidas, artistes dos nossos destinos. Então, sempre é a questão do nosso próprio concurso. Se nós queremos, nós temos que fazer este caminho para que aconteça o que almejamos e, de preferência, que o que queremos esteja em sintonia com as leis divinas. Então, que nós comecemos a pensar eu quero, mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu tenho um projeto, eu quero realizar. Será que eu estou só esperando que aconteça? Ou que é pior, às vezes, reclamando por não alcançar o que eu preciso alcançar em minha vida? Então, essa reflexão é muito importante e agora nós vamos ler o texto inteiro de Emmanuel para que possamos ainda nos aprofundar mais sobre essa reflexão, sobre esse questionamento de vida que nos faz Jesus. Então, repetindo, o título é que tendes, o capítulo é o 133 do nosso livro texto, Fonte Viva, e está baseado em Marcos, capítulo 8, versículo 5, com a seguinte indagação. Quantos pães tendes? E disseram-lhe sete. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe sete pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4 mil pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração. A usina mais poderosa não prescinde a tomada humilde para iluminar o aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor a fim de que ele esfacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do mestre no monte continua a ressoar inesquecível. Que atendes infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Olha que mensagem extraordinária. E nós vamos primeiro avaliar o contexto em que acontece essa mensagem. Jesus caminhava no deserto e grande multidão novamente o acompanhava. Muitas pessoas em busca dessa paz tão necessária aos nossos corações e às nossas vidas. E Jesus se preocupou porque eram muitos e não tinha alimento para que eles fossem mantidas aquelas condições biológicas e físicas. E ele se dirige aos discípulos, chama os discípulos e manifesta a sua preocupação. Dizendo que já fazia três dias que aquela multidão o acompanhava e que não tinha pães suficientes para todos. E os discípulos, imediatamente, refletindo uma postura que é nossa, ao invés de buscarem os meios, partem de um problema. Como sempre nós fazemos, ao invés de nós buscarmos a solução, as soluções para as nossas necessidades e para que possamos realizar o que nos compete, o que é que nós fazemos? Nós sempre criamos problemas, sempre criamos problemas. Então, na mesma hora, eles disseram para Jesus, mas como que nós ou quem ou como poderemos alimentar uma multidão tão grande, de quatro mil homens, fora as crianças e as mulheres, no deserto? Nós não temos condições de fazer isso. Aliás, ninguém, por exemplo, eles perguntam como alguém poderia alimentar essa multidão no deserto. Imediatamente, Jesus faz essa reflexão. quantos pães tentes partamos dos nossos recursos, façamos a nossa parte para que a espiritualidade, para que Deus possa nos atender. Então, nós vamos verificar aqui a mensagem de estar em frente a uma multidão faminta, como Emmanuel começa na contextualização do texto do Evangelho. E nós começamos a concluir que para que Deus realize em nossas vidas, é necessário que façamos a nossa parte. Porque essa passagem do Evangelho nos prova que, através do nosso concurso, através dos partos recursos que eles tinham naquele momento, Jesus pôde fazer uma multiplicação, saciar uma multidão imensa e ainda sobraram recursos e ainda sobraram pães e ainda sobraram peixes. Então, Emmanuel nos indaga, será que o Mestre teria conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? E ele nos chama a atenção quanto ao impositivo de nossa cooperação para que nós reflitamos sobre o que nos cabe na realização, nos projetos, nos trabalhos que nós precisamos é desenvolver. Porque o bem feitor, Jesus, ele sempre nos suprirá, mas desde que façamos o que nos compete, desde que contribuamos com os nossos recursos. E essa passagem, ela está muito ligada também com Mateus 7,7, onde Jesus nos diz, pedi que dá-se-vos-á, buscai que acharei, bater que abri-se-vos-á. Olha só, sempre a iniciativa, sempre o nosso concurso, sempre nós buscando a forma com a nossa contribuição para o que desejamos se realiza em nossas vidas, para que os nossos projetos se concretizem. É preciso que haja cooperação, é preciso que haja iniciativa, é preciso que façamos e não que permaneçamos na espera, permaneçamos na passividade. É necessário que realizemos para que possamos receber as benéficas, os benefícios, a ajuda da espiritualidade. É preciso a boa vontade que se concretiza em realização. E para isso, nós precisamos estar muito atentos quanto à nossa postura, que na maioria das vezes é o do compasso da espera. É de esperar que aconteça, é esperar que um milagre se realize em nossas vidas, quando nós deixamos de fazer, deixamos de ter essa iniciativa. E Emmanuel aqui, ele nos dá a metáfora da usina, que é a grande geradora. Mas para que a luz se manifeste em nossos lares, é preciso os dispositivos, os pequenos dispositivos elétricos, para que a usina possa agir, possa agir, num paralelo entre a força de Deus em nossas vidas e o nosso preparo para recebê-la. Então, a maioria das vezes, como nos diz Emmanuel, nós esperamos pelo milagre, entre aspas, da manifestação do Senhor, para que sejamos saciados em nossas necessidades de paz, de harmonia. Mas o que nós estamos fazendo para isso? Quantas vezes, como os apóstolos, ali naquele deserto, ao invés de buscarmos soluções, nós criamos problemas. Quando, às vezes, até somos orientados sobre determinadas alternativas, nós começamos a criar desculpas para que essas alternativas não sejam buscadas e ficamos a vida inteira inertes, reclamando, reclamando. E o que nós estamos fazendo para mudar as nossas vidas? O que estamos fazendo para tomar um novo rumo existencial? Porque a bondade de Deus é infinita, mas ela age a partir do nosso eu, a partir de nós mesmos, a partir de nossas iniciativas. E Emmanuel encerra a mensagem de forma brilhante, dizendo o seguinte, em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, olha só, em qualquer terreno, seja quais os nossos projetos, seja quais os nossos, o que queremos realizar, principalmente quando essas realizações têm, por fim, o nosso engrandecimento espiritual, é preciso que saibamos, como ele nos diz aqui, que a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio, é preciso apresentar a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos que o Senhor fará o resto. Então, essa imagem, essa figura de reduzidas migalhas, de apresentarmos nossas reduzidas migalhas, é muito importante. E é essa imagem que me tem acompanhado. Todas as vezes que inicio um projeto, quer na Federação Espírita do Maranhão, quer no Centro Espírita que eu frequento, seja qual a realização que eu entende em minha vida, eu me lembro das migalhas, das migalhas que eu preciso apresentar, do esforço. E sempre no trabalho em equipe, nós lembramos essa mensagem, olha, tragamos as nossas migalhas, apresentemos ao Senhor as nossas migalhas de cooperação nesse trabalho conjunto que, com certeza, todo o resto será realizado de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os propósitos, que às vezes nós não alcançamos quais os propósitos. Nós idealizamos os projetos, devemos ficar tranquilos ao assumi-los, fazermos a nossa parte, apresentarmos as nossas migalhas e tendo a plena certeza de que o resultado depende de Deus, como naquela alusão maravilhosa que nos faz Paulo de Tarso, dizendo, Paulo plantou, Apolo regou, mas só quem dá o crescimento é Deus. Deus é que determinará sempre as nossas realizações, o sucesso ou até mesmo o insucesso de nossas realizações de acordo com as nossas necessidades. Que Jesus nos abençoe e que estejamos firmes no propósito de caminharmos sempre tendo autonomia em nossas realizações, apresentando a Jesus as nossas migalhas para que realmente os nossos projetos se concretizem. Muita paz! Muito obrigado, Lúcia, pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Vida, capítulo 133. Amanhã estudaremos o capítulo 134 com o tema Busquemos o Equilíbrio. Quem vai conduzir o nosso estudo amanhã é a nossa companheira Linda Aurí Araújo. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos!